Olá, grandes, grandes do universo W.W. em todo o Brasil. Sou Marco Alvaro ao lado de Lívio Reis. E vamos abrir a noite com um combate Gauntlet de duplas. Para saber qual será a dupla desafiante ao título que está com Kevin Owens e Zemizem. Abrindo esse combate Gauntlet, Angelo Dawkins, Montez Ford e o copinho, o Street Profits. Olá, Lívio Reis. Teremos um combate Gauntlet. Aí já estão várias duplas que irão participar de seis duplas. Começaremos com duas. Assim que uma dupla for eliminada, entrará terceira, quarta, quinta e sexta dupla para a definição. É isso aí, Marco. Daí o Prudy Devlin, o Kit Wilson e o Elton Prince, que estão preparados, estiveram em ação na semana passada. Vocês viram aí no comecinho. É uma dupla que está quente no momento. Aqui o Montez Ford e o Angelo Dawkins sempre são favoritos. Onde entram, né? Uma dupla muito entrosada e que mexe com a galera, né? A galera está sempre do lado deles. Galera, a moçada da rua. Eles chegam querendo briga. Os brutos brigões. Seamus e Rich Holland. Os Brawling Bruce. Brawling Bruce. Rich Holland e Seamus. Passa bruta aqui. Uma dupla pesadíssima em todos os sentidos. Aqui uma pancada pode ser nocaute. Também é uma das favoritas aqui. Começam logo no início. Vamos ver se vão ter força até o final se se classificarem. Mas ali as outras duplas que irão participar. O O.C. Bellas e Anderson. Estão os campeões observando. E o nome é sempre sempre depois dessa noite. Eles saberão qual dupla será a mesa finta. Número um ao título do Raw e SmackDown. Portanto, aí estão, aliás, seis duplas que irão participar desse Countlet Match. Eu gosto de chamar ali de cadeira de barbeiro. Ou seja, despachou o cliente, já vem outro. Sai fora, a fila anda. É o W.O. ali representado pelo Cruz Del Toro e o Joaquim Wilde, ok? Aproveitamos a turma do Hit Roll. Passada do Hip Hop, do Funk. Top D'Ola, a Shanti Diadonis. Como já mostramos, os garotos ingleses do Pretty Deadly. Kit Wilson e Elton Price. Começa bem, é voadora. O Montez Ford acertando o Sheamus. Sheamus bem a seu estilo. Não tem muita categoria, mas é paulada atrás de paulada. Então mata a cobra, o Montez acho que se arrependeu. Vai pra cima, olha o Sheamus, olha o Sheamus. Backbreaker, é isso aí, Sheamus. Melhor pra ele é se manter longe do Sheamus, Mark. Importante, Ligo. Vencer o mais rápido possível. Porque ainda temos quatro duplas que estão ali esperando pra entrar. Exatamente. Viu o Rich Holland. Que que é isso, carro, céu? Suplex, aplicado pelo inglês, Rich Holland. Com muita força, né? Sentiu ali a lombar o Montez Ford e o Hawkins, o Dawkins, perdão, dizendo, louco ali do lado de fora, pedindo pra ele chegar mais perto. No inglês, o nosso próximo especial. O Money in the Bank. Vai acontecer em Londres. Ingressos na O2 Arena já estão esgotados, assim como para o SmackDown. Também acontecerá em Londres na véspera do Money in the Bank. Feito o tag para o Angelo Dawkins, que está atravessando o livre uma grande fase dentro e fora do ringue. Não para, né? Nem quer. Por cima. Agilidade a cotovelada do Angelo. Mais uma vez no mergulho. Giro. Avalanche no córner. Easy giri. Boa sequência do Angelo Dawkins. Vai pro underhook. Suplex. Escapou o Rich Holland. No queixo do inglês. Cabeçada do Roland. Vale tudo. Os dois bateram a cabeça, hein? Aqui não tem parada, não. Continua. O homem da vez agora é o Sheamus, hein? Acho que o Angelo não percebeu. O kick do Sheamus. Um, dois, e aí está. Os Street Profits foram eliminados. A vitória dos Brawling Broods. Iniminam a moçada da rua, o Street Profits. Como falamos, Livio, imediatamente entram Luke Gallows e Cal Anderson, a turma do OC. E por isso é tão importante, como você já destacou, Marco, ser rápido nessas vitórias, né? Mad Killer, finalizador. Dá pra contágio Cal Anderson, quase, quase, quase. É só o primeiro encontro e lá vem você. Com a camisa do seu time. Casamento da sua amiga. Ela disse pras madrinhas irem de vermelho. Você escolheu sua roupa da sua...